Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho. Um barradinho fácil, feito com quatro carreiras. Não ficou muito pequeno, porque é feito com pontos altos e pontos altos duplos. Ficou assim o barradinho. Pode ser utilizado qualquer tipo de linha para fazer ele. Dá para fazer em pano de prato ou em outras peças. E o caseado para fazer ele, eu contei com múltiplos de cinco espaços. Então, é só contar de cinco em cinco espaços até o final do pano. Cada motivo utilizou cinco espaços. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, até aqui o primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco. O segundo. Um, dois, três, quatro, cinco. O terceiro. Um, dois, três, quatro, cinco. O quarto motivo. E um, dois, três, quatro, cinco. O quinto motivo. Então, aqui no meu pano, terminou com vinte e cinco espaços. A partir de vinte e cinco, é só aumentar. De cinco em cinco espaços, se for pano maior. Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Uma linha verde com o tex duzentos e noventa e cinco. E agulha um ponto setenta e cinco. Um pano de amostra que eu vou fazer o caseado. Já amarrei a linha aqui na beiradinha do pano. Puxo a laçada aqui embaixo. Subo a laçada e faço um ponto baixo alongado. Vou subir três correntinhas até alcançar aqui o canto do pano. E aqui no canto faço um furo e um ponto baixo. Vou fazer o caseado com três correntinhas. Porque as minhas correntinhas são bem pequenas. Quem tiver a correntinha maior, pode fazer com duas. Porque vai ser feito apenas dois pontos altos dentro do espaço. Então, fiz o ponto baixo aqui no canto. Subi três correntinhas e volto no mesmo furo do primeiro ponto. Puxo a laçada e faço o ponto baixo alongado. Três correntinhas, vejo a largura das três correntinhas. Puxo a laçada e faço um ponto baixo alongado. Três correntinhas, um ponto baixo alongado. Então, vou continuar o meu caseado. Chegando no final, eu vou fazer o cantinho, como fiz aqui esse primeiro. Então, eu já terminei meu caseado. Fiz aqui na frente do pano. Fiz dez espaços. Cinco no início e cinco aqui no final. Vou fazer dois motivos. Vou virar atrás pra começar a primeira carreira. Então, virei aqui atrás do pano. Já amarrei a linha aqui no ponto baixo aqui do canto. Venho no mesmo espaço e puxo aqui a laçada. Vou subir uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço mais dois. No ponto do caseado, faço um ponto alto. No segundo espaço, dois pontos altos. E no ponto do caseado, um ponto alto. Então, eu fiz sete pontos altos aqui nos dois espaços. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas de espaço. Faço uma laçada, pulo esse espaço e aqui no ponto faço um ponto alto. Então, eu fiz três correntinhas de espaço. Porque na próxima carreira, eu vou trabalhar aqui em cima, dentro dessa segunda correntinha que fica no meio. Vou fazer agora quatro espaços com pontos altos. Fazendo dois no espaço e um em cima do ponto. E vou ficar com treze pontos altos nos quatro espaços. Então, eu já fiz os quatro espaços com os pontos altos e fiquei com treze. Faço as três correntinhas de espaço. Uma laçada, pulo um espaço e faço um ponto alto no ponto. E aqui no final, sobraram os dois espaços que eu vou fazer os sete pontos altos. Dois no espaço e um em cima do ponto. Faço o último ponto aqui no ponto baixo do canto. Esta é a primeira carreira aqui atrás. Viro na frente. Para fazer a segunda carreira. Então, eu subo uma, duas, três correntinhas. Em cima aqui do primeiro ponto alto, que equivale a um ponto alto. Faço ponto alto sobre ponto alto. E vou pular dois pontos altos aqui no final. E fico com cinco pontos altos. Faço, agora, duas correntinhas. E vou fazer uma laçada e alcançar aqui essa segunda correntinha dessas três. Então, bem aqui dentro eu faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço. Uma laçada, volto em cima da correntinha e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. Então, eu estou fazendo duas de espaço. Mas, se precisar de mais para não ficar esticado, pode fazer mais. Fiz duas, pulo esses dois primeiros pontos e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E vou pular os dois últimos. E agora, eu vou ficar com três, três, seis e nove pontos altos. Leio dois no início e dois no final. Faço uma, duas correntinhas, uma laçada e venho na segunda. Faço um ponto alto, quatro correntinhas e mais um ponto alto. Duas correntinhas e aqui eu tenho sete pontos. Pulo os dois primeiros e não vou pular nenhum no final. E fico com cinco. A segunda carreira aqui na frente do pano. Viro atrás para fazer a terceira. Subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Faço ponto alto sobre ponto alto. E vou pular os dois últimos. Fico com três pontos altos. Vou precisar fazer agora uma correntinha de espaço, mas se precisar de mais, você vê que vai ficar esticado, pode fazer mais. Fiz uma, faço duas laçadas, venho aqui nesse primeiro ponto alto. Faço um ponto alto duplo. E aqui dentro do espaço vou fazer sete pontos altos duplos, dentro do espaço. Então, eu já fiz sete dentro do espaço. Fiz aqui esse primeiro em cima do ponto. E faço mais um aqui nesse ponto. Completando nove pontos altos duplos. Faço uma correntinha. Uma laçada. Aqui eu tenho nove pontos altos. Pulo os dois primeiros e os dois últimos. E vou ficar com cinco pontos altos. Nesta terceira carreira. Fiquei com três aqui no início e cinco aqui. Pulo os dois últimos. Faço uma correntinha, duas laçadas. Vou fazer um ponto alto duplo no primeiro ponto. Sete no espaço e um aqui no segundo. Como fiz aqui no primeiro. Já completei aqui os nove pontos altos duplos. Fiz uma correntinha. Pulo dois pontos e faço ponto alto sobre ponto alto aqui no final. E vou ficar com três pontos altos. Terminando a terceira carreira aqui atrás. Viro na frente e vou fazer a quarta carreira. A quarta e última carreira. Então, agora eu não faço correntinhas. Eu faço uma laçada. Pulo esses dois pontos. E essa correntinha despaço. E venho aqui nesse primeiro ponto alto duplo. Faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E venho aqui dentro do espaço e faço mais três pontos altos aqui atrás do ponto. Do primeiro ponto que eu fiz. E fiquei com quatro. Faço uma laçada pelo segundo ponto. Faço um ponto alto, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E mais três aqui por trás do ponto. Então, vai ficando assim. Aqui eu direto sem fazer correntinhas. Você vê que vai ficar esticado, pode fazer uma correntinha. Eu já fiz o ponto alto. Fiz três correntinhas e três pontos atrás dele. Agora, eu vou continuar fazendo um ponto alto, três correntinhas e três pontos altos. E vou pular um ponto. Vou pular o penúltimo e no último também eu vou fazer um ponto alto, três correntinhas e três pontos altos atrás dele. E fico com quatro. Então, até aqui ficou assim. Agora, eu já sem fazer correntinhas. Pulo dois pontos e venho no terceiro, bem no meio. E faço um ponto baixo. Então, ficou desse jeito o primeiro motivo. Desse ponto baixo que eu fiz aqui no terceiro ponto, eu já faço uma laçada. Pulo esses dois últimos e venho aqui nesse primeiro ponto alto duplo. Faço um ponto alto. Subo três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma laçada e aqui atrás do ponto faço mais três. Ficando assim. Então, aqui no início fica bem juntinho uma pétala da outra. Que o motivo, ele parece com uma flor. Agora, já faço aqui a laçada, pulo um ponto e faço um ponto alto com os quatro pontos, como fiz no primeiro. E cheguei aqui no último ponto. Fiz o ponto alto e os quatro pontos contando com as três correntinhas. Vou pular dois pontos altos aqui desses três aqui do final. E venho aqui no terceiro e o último, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Corto a linha. Arremato a carreira e essa ponta é só esconder bem por trás dos pontos. Os dois motivos ficaram assim. Então, a partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo.